Fala amigos do canal Território Botafoguense, você ligado comigo no YouTube, eu sou Heraldo Renner e eu estou aqui para o nosso pós-jogo de Botafogo 3, Cruzeiro 3, partida que ocorreu nesta tarde de sábado no estádio Newton Santos no Rio de Janeiro. Pessoal, começando este vídeo sem mais delongas, sem vinhetas, eu tinha marcado a transmissão do jogo hoje às 16 horas, eu acabei cancelando e avisei nos grupos de WhatsApp, avisei no Instagram e no Facebook que por motivos de saúde não estaria fazendo a transmissão. Não sei se vocês percebem, mas eu estou com um forte resfriado, uma gripe muito forte, tomando medicamento, então estou com a garganta bem comprometida aqui, não ia conseguir fazer uma live de transmissão de 2 horas e 40 minutos, como a gente vinha fazendo nos outros dias, não iria conseguir, e por isso eu peço desculpa a todos, a gente também não escolhe quando vai ficar doente, quando vai pegar um resfriado, a gente nunca escolhe, essas coisas acabam acontecendo. Então eu peço desculpa a todos aqui, meu público que me assiste e que tem dado uma boa audiência durante as transmissões aqui no território botafoguense. Se Deus assim permitir, próximo jogo, Brusque e Botafogo, se eu tiver 100% recuperado, vai ter transmissão, vai ter narração, vai ter comentário, vai ter aquela live especial para você, ok? Vamos lá então, terminar de acabar com o nosso final de semana aqui, vamos falar do jogo aí, com 3 gols de Xay, o Botafogo empata com o Cruzeiro nos acréscimos, só Xay salva, virou até mordão, só Xay salva, com 3 gols do camisa 14, uma mistura de Ronaldo, Messi, Thierry, o Botafogo superou mais uma péssima atuação nesta Série B, empatou com o Cruzeiro em 3x3, neste sábado no estádio Milton Santos, nos acréscimos. O Glorioso, com o Marcelo Chamusca muito pressionado, está na décima posição com 13 pontos. O jogo muito aberto, muitas oportunidades, Botafogo novamente pecando nos detalhes, pecando principalmente na sua defesa, tem entregado a paçoca bonito e a sorte é que o Xay acabou salvando aí, bem certo, com duas penalidades, ao meu ver, muito bem anotadas, converteu com classe sem enfeitar, converteu os gols, guardou mais um e salvou o Botafogo da derrota aí. Apesar de que esse empate não deixa de ser uma derrota, ao meu modo de entender, pelas pretensões que o Botafogo tem nessa temporada, que é voltar à primeira divisão acima de qualquer coisa. Aguardamos aí, ansiosos, a entrevista coletiva do Chamusca, após o jogo, a entrevista que demorou, criou uma certa expectativa. Muita gente no Twitter soltando que ele havia sido demitido, que possivelmente, em vez da coletiva, se faria uma nota oficial ou, eventualmente, o diretor de futebol, Eduardo Frila, ou até mesmo o Dorcésio, viria para a coletiva para anunciar a demissão do Chamusca. Fato que não aconteceu, fato que não aconteceu, pode sim ter acontecido uma pressão nos bastidores e, na última hora, alguém da diretoria resolveu bancar a permanência do Chamusca. Fato é que tem alguém bancando a permanência dele e eu não consigo enxergar com outros olhos que não seja o presidente do Césio Melo. Ao meu modo de entender, acredito eu que Chamusca não tem mais condições de recuperar o Botafogo, de levar o Botafogo para a Série A, diferentemente do que enxerga a diretoria do Botafogo, que, com certeza, deve acreditar no sucesso do trabalho. Então, são 5 milhões de botafoguenses analisando que o trabalho não deu certo e não dará, se não deu até aqui, não dará e uma meia dúzia que comanda o futebol do clube contraria toda uma massa e afirma que o trabalho vai dar certo e o Chamusca, infelizmente, continua no cargo e a gente vai continuar fora Chamusca. Fora Chamusca! Fora Chamusca! Vamos lá agora para a entrevista coletiva. Bem nervoso, apesar de algumas perguntas terem sido feitas já para confrontar principalmente o discurso que o Chamusca vem adotando em todas as entrevistas coletivas, ele respondeu as perguntas mais quentes de uma forma bem curta e rápida, se levantou e foi embora. Vamos lá então. Chamusca diz que o Botafogo fez um péssimo jogo. Precisa ter melhores resultados. Até que, enfim, ele reconhece isso pelo menos. O Botafogo, ao empatar com o Cruzeiro em 3x3, Marcelo Chamusca lamentou esse empate no Nilton Santos. Mais de uma hora após o apito final, o treinador apareceu para a coletiva virtual e, indagado sobre seu momento no clube, disse ter o apoio da direção, mas reconheceu a necessidade de resultados. Aquilo que eu falei, a pressão existe maciçamente aqui do lado de fora, nas mídias alternativas, no torcedor de WhatsApp, torcedor de esquina, de boteco, de Facebook, da padaria, é quase que unânime. O fora Chamusca é o couro da vez. Mas a diretoria continua prestigiando o insucesso do treinador até aqui. Vamos lá. Abre aspas aí para o Chamusca falar. O Freeland está, dia turnamente, aqui acompanhando o nosso trabalho e sempre me deu todo o apoio e sempre confiou no meu trabalho, tanto no meu como no da comissão técnica. A resposta que eu dei na semana passada falei da importância em nos manter firme, determinado e confiante. A gente recebeu muitos jogadores no início da competição e queríamos entrosar esses jogadores. Mas eu acredito que isso tudo a gente pode melhorar. O Botafogo é um clube gigante que precisa ter melhores resultados. O Botafogo precisa estar em cima da tabela o tempo todo. A gente vai trabalhar para conseguir isso. Eu acredito não só no meu trabalho, mas também no trabalho feito pela diretoria. Nós vamos prosseguir firmes e determinados, porque tem muita coisa positiva e a gente vai tentar tirar o máximo dessas coisas positivas no Botafogo. Principalmente dentro do vestiário, com o caráter e indignação dos atletas pelo momento que estamos vivendo, disse o Chamusca. O Chamusca afirmou que existe uma indignação do elenco do Botafogo com os resultados obtidos em campo. Então ele fala muito em caráter e aqui também ninguém está questionando o caráter de ninguém. A gente está questionando o trabalho e os resultados que o trabalho está apresentando. Não vou discordar do Chamusca, até porque nós não estamos no vestiário e não podemos falar do caráter de ninguém. Se existe essa indignação, é um bom sinal. Mas eu não consigo ver isso dentro de campo. Não consigo ver essa aplicação dentro de campo. Sobre a defesa, abre aspas aí para o Chamusca. Nós já começamos a buscar desde o momento que oficializou a saída do Souza. Ele está falando da busca por um zagueiro, sabendo do desfalque do Gilvan, da lesão do Carly, e entre outras saídas aí. Temos alguns nomes e algumas pessoas já contatadas. Com certeza, ao fim da próxima semana, já devemos ter alguma novidade sobre isso. Então aqui ele está revelando que o Botafogo está em busca de um nome para recompor o setor defensivo nesse momento do campeonato. Voltando aqui, perguntado sobre qual seria a mecânica do seu jogo, o Chamusca respondeu. O Botafogo é um clube gigante, muito grande. O Botafogo tem que brigar o tempo todo na parte de cima das competições, brigando sempre pelas quatro primeiras colocações. É isso que a gente está trabalhando para conseguir. Hoje fizemos um péssimo jogo com algumas dificuldades ao longo dos jogos, principalmente pelo número muito alto de jogos fora de casa. Somos a equipe que mais viajou na competição até agora. Isso traz fadiga mental e física. Não é por acaso que alguns jogadores começaram a sentir a sequência da competição. O Botafogo merece não só pela instituição, mas principalmente por causa do comportamento dos jogadores, que são jogadores de caráter e que estão muito insatisfeitos e indignados com a posição nossa na tabela. Eu acredito que em alguns jogos a gente tem condição de brigar. Sim, é isso que a gente acredita vai trabalhar para que aconteça. Sobre as particularidades do Botafogo, fechando aí a coletiva, o Chamusca soltou essa. Hoje nós cometemos muitos erros coletivos no sistema defensivo. Nós pagamos o preço e empatamos o jogo. Por isso, tivemos em dois momentos à frente do placar. O jogo em números foi bem equilibrado, mas nós cometemos erros que foram determinantes para que não conseguíssemos vencer o Cruzeiro no jogo de hoje. fecha aspas do Marcelo Chamusca na entrevista coletiva pós-jogo. Aguardava-se então que se confirmassem os boatos de bastidores da suposta demissão do Chamusca que não ocorreu. seguimos o nosso a nossa caminhada aí agora viajando para Santa Catarina voltando para Santa Catarina para Brusque para enfrentar o Bruscão aqui em Santa Catarina. E ainda com ele Chamusca Alô do Césio Alô do Césio pelo amor de Deus do Césio com o Chamusca no comando o Botafogo não sobe não sobe infelizmente. Pessoal aquele abraço especial a todos aí um ótimo domingo um ótimo início de semana que Deus abençoe a todos.